Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Promac incentiva São Paulo, São Paulo, capital da cultura e prefeitura de São Paulo. Prosapress, Grupo Fleury, Zup e 99 apresentam Inovar é um Parto Fora do Eixo. Patrícia Travasso, jornalista, olha para a câmera e apresenta Lívia Viana, do Maranhão, e fundadora da startup Ela Faz. Elas conversam sentadas lado a lado em um estúdio de gravação. Bom, hoje o Maranhão veio até o Inovar é um Parto Fora do Eixo, aproveitando a presença preciosa da Lívia aqui em São Paulo. Então, veio visitar São Paulo, aproveita para fazer novas conexões e conversar um pouquinho com a gente, né? Obrigada. É, Patrícia, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de trazer o Maranhão para cá e levar de repente para o país inteiro, para o mundo. É, isso mesmo. Deixa eu mostrar quem é a Lívia. A Lívia é fundadora da startup Ela Faz, que tem como objetivo capacitar mulheres para atuar na construção civil e intermediar a contratação de mão de obra feminina. Eu já quero falar mais sobre o negócio, mas antes eu queria falar exatamente sobre esse desafio de fundar uma startup com uma questão de gênero no Maranhão. Como é que é isso? Sem controlar um apoio de ecossistema que a gente tem ouvido falar que está se estruturando ou ainda é um perrengue? Eu falo para você que vencer no Maranhão é vencer no país, no mundo, porque as dificuldades são muitas. A gente sabe que tem um percentual de mulheres muito baixo na construção civil, são 3%. Quando a gente ainda vai conversar com elas, esse número ainda cai. E aí que a gente passou a entender por quê. Por que essas mulheres não têm ainda essa representatividade? E aí a gente vê que a gente precisa fazer uma transformação cultural. e transformação cultural, a gente precisa trabalhar muito ainda dentro das comunidades, a cabeça das mulheres que estão lá para que elas possam acreditar que possam vencer. Além disso, contar com a contribuição também do homem, que a gente tem uma sociedade lá muito mais machista, e aí isso depende também da nossa conversa com eles. Total. E essa mudança de comportamento, mudança cultural, é que leva mais tempo, né? Essa é que leva mais tempo. No fim das contas, as ferramentas você consegue resolver logo, o negócio você consegue criar um modelo rápido para ele, mas até que ele pegue a transformação cultural que precisa acontecer. Isso, e esse despertar, muitas das vezes, é que a gente precisa compreender como fazer, e precisa de muito diálogo, e precisa estar próximo nas comunidades, conversando, conversando com as famílias, mostrando e acompanhando, não só acusando, crucificando, culpando, algo que já vem de gerações. A gente precisa se colocar mesmo com empatia e buscar formas de fazer essa transformação. Mas aí me fala, você trabalhava na construção civil. Como é que surge a ideia do negócio, do Ela Faz? Então, eu trabalhava na construção civil, mas sempre tive minha atividade relacionada com o social, em contribuir de alguma forma com o social. Mulher, né? É, e fazendo essas visitas na casa da mulher, uma delas que eu fui, trouxe essa necessidade de que as mulheres precisavam fazer capacitação na área da construção civil. Aí, no primeiro momento, eu não compreendia por quê, achava que era só por causa da empregabilidade, porque elas precisam de uma oportunidade. Elas estavam cansadas de fazer cursos lá de cabeleireira, de manicure. Elas não queriam mais isso. Curso de crochê, de artesanato, elas não queriam mais isso. Elas me pediram um curso na área da construção civil. E aí eu não entendia por quê. Por outro lado, a gente viu a demanda crescente de que mulheres cada vez mais violentadas em situação doméstica, com medo de receber alguém estranho na sua casa pra fazer um reparo, um serviço de pintura, de encanamento. E aí, cruzando esses dois públicos, daria super certo. Eu pensando aquela coisa, achando que ia ser fácil, que ia ser tranquilo esse processo, ah, a gente vai unir dois públicos. Mas quando a gente vai pra prática, é muito diferente. Porque a mulher, ela precisa de prática naquela atividade pra ter confiança na execução. Claro, pra prestar esse serviço. Pra prestar o serviço. Mas a ideia delas era realmente prestar serviços? Era transformar isso numa profissão? Aí, no fundo, não era isso. No fundo, elas queriam resolver o problema nas suas casas. Porque elas vivem em situação de vulnerabilidade social. A violência vem pela dependência econômica. E como elas vivem com a dependência econômica, e elas querem poder ter a oportunidade de melhorar a sua vida. De sair daquele ciclo de violência, mas não só pelo financeiro, mas ter condições de ter uma casa. De poder se livrar daquela dependência e poder criar seus filhos. De construir um compartimento, de não ter um banheiro, de não ter uma cozinha. Então, aí, depois dessa compreensão, a gente passou a atuar de forma diferente. Não só pensando em fazer um marketplace, em fazer essa ligação de prestação de serviço, mas também em poder qualificá-las pra que elas possam fazer o serviço nas suas casas, e, posteriormente, quem sabe, se acharem que deve entrar no mercado de trabalho nesse ramo. Ou em outro que sonhar. Porque quando você qualifica na área da construção civil, na indústria, você pode atuar em diversas frentes. Você tá ali capacitado, de repente, pra ser uma apontadora de obra, pra ser uma almoxarife, uma despachante. Não só naquela atividade, porque você vai ter um conhecimento amplo. Você começa a ter um conhecimento de matemática, de leitura, de diversas formas. Aí, me fala dessa evolução do modelo de vocês. Porque vocês eram uma plataforma, um aplicativo. Imagino que você tenha investido nisso. Aí, depois, vai evoluindo, e você vê que precisa investir em outra coisa. E, às vezes, até abandonar a ideia anterior. Isso. Isso precisou acontecer com você? Precisou. Porque a gente não se apaixona pela solução. A gente se apaixona pelo problema. Então, a gente precisa, pra resolver o problema, ter a mente aberta, abandonar, inclusive, o investimento que você teve, pra não perder mais, e pra persistir, quando você tem que persistir na sua ideia, validar a sua ideia, que quando é startup, é justamente o termo startup, porque a sua ideia precisa ser validada. Então, você vai testando, 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 testando até dar certo. Se você sabe que aquele problema existe, e que ele precisa encontrar uma solução, e você se predispõe a encontrar, você precisa mudar a sua cabeça. Então, dentro desse processo, a gente passou pelo app que a gente construiu, e aí esse app não deu certo, ele tá, ele é lindo, maravilhoso. tá lá ainda na plataforma Google, todas as plataformas pra ser baixado, só que pra ele funcionar corretamente, ele precisa ter um suporte que é caro, ele precisa ter um volume maior de profissionais qualificadas, pra que ele se mantenha. Isso a gente não tem hoje no mercado. Então, seria... Você precisa ter essa clareza e identificar que não funciona, então, parte pra outra. Isso, parte pra outra. Porque você tem que buscar um jeito de viabilizar o negócio. Isso, e aí a gente começou, pra sentir qual era a dor das empresas, de manter uma mulher na operação, a gente começou a executar obras. Eu comecei a executar obras com as mulheres que eu mesma capacitei, porque eu sou engenheira civil, e aí peguei esse desafio. Então, vamos ver qual é o real problema que tá acontecendo. Vamos ver o que que acontece, por que as empresas não ficam com as mulheres. Porque a gente começou a mandar e elas começaram a voltar. E por quê? Porque não tem uma cultura implantada dentro das empresas pra receber aquela mulher. Teve uma obra que a gente foi fazer de assentamento de bloquete, nessa obra, que não tinha banheiro feminino. E aí a gente foi falar com o gestor da obra pra botar o banheiro, e ele disse que não, que a gente quisesse que providenciasse um banheiro e colocasse e levasse pra obra. Então, que tipo de consciência que parte do gestor pra que possa ainda resolver esse problema? Então, aí que a gente vai e leva uma outra solução. Então, antes da gente designar um profissional pra aquela empresa, a gente faz um diagnóstico pra saber se aquela empresa ela está pronta pra receber aquele profissional e sugere ações pra que permaneça. Porque as empresas hoje, elas têm essa consciência de que tem que ter um percentual maior de mulheres não é só por questões sociais. Ou questões de que a mulher precisa do espaço. É por questões econômicas. E isso, os próprios bancos hoje já veem. Por quê? Porque se você trabalha essa linha de colocar mulher, você está contribuindo pro crescimento econômico do país. Visto que a gente tem hoje de 100% de trabalhadores economicamente ativos, 55% são mulheres. Dessas, 55%, em torno de 40%, 43%, elas estão no mercado de trabalho. E as outras? Enquanto os homens, 80% estão no mercado de trabalho. Então, se a gente tem hoje um déficit de mão de obra qualificada, a gente precisa economicamente o país crescer, o mundo hoje já vê isso, inclusive é uma das propostas da ONU por isso. Colocar mulheres, a gente precisa trabalhar a qualificação e pegar aquela mulher que precisa, que está ali em situação de vulnerabilidade social, que precisa de educação e precisa de emprego. Agora, conta pra gente. Você falou que entrou em editais, criou projetos. Eu queria falar um pouco do ecossistema do Maranhão. Quais foram os atores que você procurou pra conseguir viabilizar a empresa? Pronto. No Maranhão, a gente tem o Inova Maranhão, que é da Secretaria de Inovação, a SECT do Estado, junto com a FAPEMA, que recebe recursos ali do governo federal e aí viabiliza junto com o Estado pra que chegue até nós através de editais. Então, o primeiro edital que eu participei em 2020 não foi com essa secretaria, que foi o Economia Criativa, mas depois os outros foram. Então, eu ganhei Nova Maranhão, ganhei Centelha Maranhão em 2021, que é onde eu comecei a pagar parte dos meus custos operacionais, da minha folha, daquelas, dos stakeholders ali envolvidos, pra poder eu fazer a operação acontecer. Então, só foi possível. Então, toda a nossa atividade, hoje, ela faz, ela é sustentada pela própria, ela faz. Não tem recursos externos ali, entendeu? A gente tem buscado, manter e através desses incentivos. Então, a gente vê um movimento muito legal no Maranhão, através da SECT, através do Inova Maranhão, apoiando as startups pra que elas possam trazer soluções ali pra dentro. inovadoras e melhorar a sociedade, né? Melhorar. Trazer mudanças sociais, realmente. Exato. Eu tenho muita gratidão pelo projeto, pelo Inova Maranhão, por tudo isso, porque se não fosse, a gente não teria essa possibilidade de estar investindo e criando soluções. Você olha a empresa como o seu propósito? Como é que... Qual é a sua relação? Eu sei que você já tem... Você já empreende faz tempo. Sim. Você tem uma indústria de pré-moldados, não é isso? Na área da construção civil. Tem diferença no propósito dos dois negócios? Eu sempre olhei a empresa como uma oportunidade de fazer com que os funcionários pudessem ter a oportunidade de mudar de vida. Eu sempre olhava isso. Então, que a gente pudesse ter... Criar condições pra que todo mundo pudesse melhorar, não só a gente. Claro. Então, eu sempre olhei dessa forma. Mas quando eu investi na startup da Ela Faz, foi um propósito muito maior. Foi de impactar não só o que estava dentro, mas fora. Então, poder promover que as pessoas fora... Que fossem atendidas pela startup pudessem transformar e melhorar de vida, transformar suas vidas. Os negócios que a gente mais gosta de mostrar são os negócios de impacto. Que não pensam só no lucro no fim do mês, mas que fazem uma transformação mesmo, cultural, social. Eu acho que o Ela Faz tem tudo a ver com isso, né? Tem. e a gente está disposta a promover essa transformação, mas de forma consciente, né? E que todo mundo ganhe. A gente precisa faturar, a gente precisa ganhar. É não, o lucro é importante. Não é que eu estou dizendo que não é... Mas não é só isso, né? Não, não é só isso. É fazer uma entrega de fato, concreta, de que a gente promove impacto e contribui para o crescimento do país. É isso. Sucesso. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Eu que agradeço. Ai, adorei. Aqui pode abraçar, as outras são online, aí não pode. A gente sente uma falta, fica aquela, ah, então tá, um beijo, até a próxima. Mas a próxima a gente vai lá no Maranhão. Ah, eu não. Ah. Inovar é um parto fora do eixo com Isadora Azalim, Adani Robson, Jéssica Cardoso, Bruna Barbosa, Ivonete Guarino, Aline Pulsem, Lívia Viana, Luana Vandessi, Milena Nascimento, Vanessa Pessoa, Ana Arski, Joana Martins, Regina Acuto, Rizia Andrade, Sara Raimundo, Marília Teófilo, Ana Uriarte, Lohane Merlin, Carol Costa, Tayara Barbosa, Paula Moraes, Priscila Almeida, Maria Araújo, Isabel Garcia, Mônica Rauc, Lívia Saraiva, Thaís Sampaio, Presidente de Direção, Denise Vieira, Fotografia, Thaís Taverna, Produção, Mário Palumbo, Itzai Rodrigues, Montagem, Guta Pacheco, Arte, José Sampaio, Trilha Sonora Original, Bibi Cavalcante, Direção, Patrícia Travassos, Apoio, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Promac Incentiva São Paulo, São Paulo, Capital da Cultura e Prefeitura de São Paulo, Prosa Press, Grupo Fleury, Zup e 99.